Seu filho tem preferência na hora de interagir? Será que o seu filho te ama? Essa é uma pergunta que muitos pais se fazem e hoje eu vou dar aqui a minha resposta baseada na minha visão de autista para ajudar vocês a destrinchar esse traço do comportamento autista. Por que ele se fecha tanto com algumas pessoas e se abre tanto com outras? O que será que engaja? O que será que não engaja? E o primeiro e mais importante ponto aqui é a observação. O autista responde muito ao mundo visual, aquele que eu posso tocar, sentir, cheirar, ou seja, que eu posso explorar com os meus sentidos. Então é natural ele projetar algumas características visuais e conectar com a sua história. Por exemplo, ele pode ter lá na primeira infância, lá nos primeiros dias de escola ter sido empurrado por uma pessoa muito alta. O que pode acontecer no futuro? Quando uma pessoa alta vier interagir, até mesmo dentro do lar do autista, o papai é muito alto ou a mamãe é muito alta, ele pode inconscientemente fechar. Não é porque ele não te ame, não é porque ele não queira interagir, mas o cérebro dele está dizendo, olha só, a pessoa é alta, assim como aquela pessoa que te machucou lá atrás. Mesmo que for uma parente próxima, mesmo que for uma pessoa do convívio, que fique ali todo dia com ele. É importante que a observação aqui seja duplicada, triplicada e até quadruplicada. Porque o autista, ele precisa entender quem são vocês. Precisa sentir, além disso, segurança em quem são vocês. Muito dessa segurança vem do gestual, vem do corporal, vem de uma roupa que vocês estão usando. Muitas vezes o autista não está só respondendo a traumas do passado, mas também está lutando tremendamente com características que estão acontecendo aqui e agora. Então, quantas vezes, onde parece que o teu filho não te ama, mas na verdade tu está usando um vestido vermelho berrante, e ele está fazendo de tudo para não olhar para o vermelho, que é uma cor muito forte, e de repente tu apareceste na frente dele. Ele não vai dizer, mãe, tira esse vestido. Ele não vai dizer, mãe, essa cor me incomoda. O primeiro plano dele vai ser evitar. Agora, passadas essas características táteis e visuais, nós podemos passar as características pessoais de cada cônjuge. Muitas vezes o autista interage mais com um do que com o outro, e pode ser pela percepção do seu mundo. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sem rodeios, o que acontece na maior parte dos casos dentro do espectro autista. Eu não consigo entender tanto as sutilezas. Então, eu estava conversando com a minha mãe, e nós chegamos à conclusão de que eu interajo muito mais, às vezes, com ela, eu começo muito mais interações com ela, do tipo caminhadas, do tipo corridas, do tipo andar de bicicleta, o quanto eu tendo a contar muitos dos planos para ela. Enquanto que para o meu pai, não é que eu não queira dividir com ele os planos, eu quero e quero muito, mas por ele ser menos espivetado que a minha mãe, o meu inconsciente acaba por entender que há ali mais sutilezas. E nós temos que entender que os casais com o passar do tempo, eles vão adquirindo sutilezas um do outro, e isso é bom para o autista também, porque isto vai ajudá-lo a amadurecer no amor por seus pais. Na verdade, não pelo amor em si, mas pelas respostas que dá aos seus pais. E vai começar a responder por igual, ainda que isso não seja totalmente assim. Eu sou muito mais afeito a pessoas que cheguem com o pé na porta, porque elas não vão me dar rodeios para pensar. O meu melhor amigo liga para mim e diz Olha Marcos, 5 da tarde nós vamos em tal lugar, eu vou passar aí com o meu carro cortal para a gente dar esse rolê. E aí eu digo, ele organizou tudo, mas aos olhos de quem está de fora parece que ele é pé na porta, que ele está quase com uma fanfarra aqui tocando para me dizer Olha, nós vamos sair. A isso eu sou muito mais afeito do que aquele amigo que chega e diga Um dia vai ser feito. Um dia nós vamos sair. E aí eu fico muito perdido percebendo assim, quando é esse dia? O mais engraçado é que apesar de eu ser pé na porta, eu preciso dizer que não quero que as pessoas sejam uma caricatura de si mesmas para que eu possa sair com elas, para que eu possa me interagir com elas. Não é como se o meu amigo viesse aqui com um cadillac rosa vestido de Elvis com um violão para me pedir para sair com ele. Não é isso. Mas é uma característica um pouco mais aumentada a qual eu respondo. Isso é uma tendência minha e que não se repete em todos os autistas. Por isso eu peço para vocês quadrupliquem e exercitem a observação em casa. Porque muitos autistas vão fazer o contrário de mim. Vão preferir pessoas mais sutis. Vão preferir que a pessoa mude na sua rotina uma piscadinha. E nós temos que entender que essa sutileza que eu estou comentando e essa ausência é só para a atração de contato e engajamento. Certo? Eu tendo a estar perto e querer ouvir as conversas mais acaloradas mas eu tendo a agir no meu dia a dia na minha práxis de maneira um pouco mais sutil. Dá para captar isso? A diferença entre interagir com pessoas porque eu não vou precisar ficar prevendo o que elas vão fazer e interagir no meu próprio espaço. Porque se eu não digo isso as pessoas vão pensar poxa, mas tu parece ser tão tranquilo como muitos amigos meus me veem, né? O fato é que sou sim mas tranquilo com o ambiente, né? Eu começo a ficar mais à vontade mas para as pessoas eu preciso que aquele punch seja dado. Isso é tão veemente que eu hoje eu me conecto mais com as pessoas espivetadas. Mas assim é diferente tu ser espivetado na sua rotina e tu ser desregrado. Isso as pessoas também que vão interagir tem que entender. Parece complicado mas não é. O espivetado ele vai dizer como o meu amigo nós vamos na festa! Claro sem gritaria mas apontando para os detalhes realmente importantes né? E aí com o tempo eu vou me acostumando certo? É bem diferente de a pessoa chegar e dizer vamos algum lugar algum dia já aconteceu de muitas mulheres que eram legais e que começaram a conversar comigo de maneira afetuosa mesmo não responderem as perguntas que eu fazia de uma maneira tão conclusiva e aí eu espantei a elas e espero não tê-las magoado mas é porque eu me afeiçoo mais até mesmo na parte afetiva a pessoas mais punch pé na porta porque eu entendo tanto que isso não é um rodeio e isso vai me facilitar a relação e interação como eu entendo que tem algumas coisas onde eu preciso de maior decisão e preciso aprender com o outro esse é todo um olhar que eu posso desenvolver ao longo da vida mas de nenhuma maneira isso é eu amo mais pessoas espivetadas do que pessoas não espivetadas e a gente tem que parar e refletir espivetado não é também caricatura porque muitas pessoas vão pegar esse conselho que eu estou dando e subir o tom cada vez mais até tornar-se um espírito caricato um espírito praça é nossa zorra total e não é isso certo? assim como eu disse não é se vestir de Elvis se vestir de Kiss e vir aqui tocar violão não é vir tocar violão e dizer a que tu veio certo? mas claro eu também entendo outros lados mas como eu falei tem autistas autistas que preferem mais sutilezas e pra ilustrar esse último exemplo eu vou contar pra vocês uma historinha um caso que aconteceu durante um dos eventos que nós damos pelo Brasil um menino chegou lá e os pais dele disseram opa esse aí não abraça ninguém porque ele não gosta e aí de repente a minha mãe foi chegando perto foi se abaixando foi olhando nos olhos do menino o menino pegou e abraçou ela todo mundo ao redor pessoal ficou como ele fez isso nunca faz mas era um menino que gostava de pessoas menos mais sutis aliás então a minha mãe sem gestos bruscos foi fazendo as sutilezas foi acompanhando o ritmo do menino no seu aprendizado daquele novo ambiente e o abraço aconteceu vocês vejam como esse aprendizado é de formiguinha essas dicas que eu dei pra vocês são só observações preliminares o que vai acontecer no contato com vocês e os filhos vai depender dessa observação ser sutil não ser sutil tudo vai da personalidade de cada pessoa eu sei que é muito mais difícil do que uma pessoa neurotípica principalmente se o autista for pré-verbal ainda estiver aprendendo a encaixar os sons falar e expressar mas confiem que vai dar certo e compartilhem esse vídeo pra mais famílias terem acesso a essas reflexões a esses comentários e possam praticar deixem nos comentários aí se vocês são mais espivetados se vocês se vestiriam de Elvis pra vir aqui cantar comigo se vocês não se vestiriam de Elvis se vestiriam de outro artista se tudo isso que eu falei pra vocês faz sentido de alguma forma espero ter ajudado o dia de vocês e alegrado também com esse ritmo mais leve um grande abraço fiquem todos bem se cuidem tchau e até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista tchau